Vamos lá pessoal, na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês um tema que de certa forma é básico, apesar de básico, ele é fundamental para que você possa entender algumas questões que vão surgir ao longo do estudo da tutela coletiva e do processo coletivo. E é claro que a gente tem que trabalhar esses conceitos de uma maneira muito fundamental mesmo. Eu vou chegar a uma mais profunda abordagem para que vocês possam ter toda a estrutura necessária para compreender, inclusive tópicos que vocês vão estudar lá na frente. Tópicos que vocês vão ver em outros temas na tutela coletiva. Fechado? Então vamos trabalhar as chamadas nomenclaturas básicas. Pois bem, primeiro ponto dentro das nomenclaturas básicas que a gente tem que entender é justamente a ideia mais subjacente da tutela coletiva, que é a de evitar a pulverização dos litígios. Uma das grandes finalidades que a tutela coletiva possui, e eu me refiro que a tutela coletiva de uma forma bem ampla, uma acepção bem ampla. Então uma das grandes finalidades é evitar a pulverização dos litígios. Que ideia é essa de pulverização? Vamos imaginar que um determinado fato que ocorreu em uma determinada cidade tem atingido mais de mil pessoas naquela cidade. Vamos trabalhar com uma cidade com 20 mil habitantes. Então percebam que se o fato atingiu mil pessoas, vejam que ele passa a ostentar uma relevância social. Ele passa a ser relevante no seio daquela cidade, no seio daquela coletividade. Se não for ajuizada uma ação coletiva, vão ser distribuídas, em tese, em abstrato, vão ser distribuídas mil novas ações naquela comarca. Então vejam, uma comarca com 20 mil habitantes, de uma hora para outra, de inopino, passa a ter em seu acervo mais mil ações. Percebam como a ideia dessas mil ações vai gerar no pisma da efetividade da tutela jurisdicional naquela comarca, da celeridade da tutela jurisdicional, como vai impactar o próprio dia a dia daquela população. Então a ideia da tutela coletiva é que com uma única ação coletiva, você vai conseguir aglutinar todas essas demandas individuais. Essa que é a ideia. Fechado? Pois bem, com base nisso, vamos ao nosso primeiro tema conceitual, para que vocês dominem exatamente todas as bases fundamentais da tutela coletiva, que aqui eu chamo de nomenclaturas básicas. Fechado? Vamos começar com atomização dos litígios. Atomização dos litígios. E antes de eu mostrar para vocês o slide, vocês vão perceber que é justamente a ideia que eu vos apresentei, mas com o nome pulverização dos litígios. Percebam, dá uma olhada aí. Então a atomização dos litígios nada mais é do que a pulverização de demandas. E aí reparem, volta aqui para mim. Essa pulverização de demandas, e isso é um dado relevantíssimo, essa pulverização pode veicular a mesma matéria de fato, a mesma questão de fato, e pode veicular também a mesma questão de direito. Então pode veicular a mesma questão de fato ou a mesma questão de direito. Tanto em um quanto em outro caso, você pode sim usar institutos que são da tutela coletiva. Você pode promover uma ação coletiva, pode celebrar um termo de ajustamento de conduta, pode celebrar um acordo de não persecução cível, pode expedir uma recomendação. Agora, se for a mesma questão de direito sendo repetida em uma mesma ação, pode ser suscitado, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas. O incidente de resolução de demandas repetitivas, que está lá no artigo 976 do Código de Processo Civil. Mas professor, mas espera aí, o IRDR, o que o IRDR tem a ver com tutela coletiva? A resolução de questões repetitivas por meio de incidentes específicos, incidentes próprios, é um exemplo de processo coletivo. Então o processo que tem por finalidade a resolução de questões ou demandas repetitivas, é sim um exemplo de processo coletivo. Fechado? Pois bem, ainda dentro da ideia da atomização dos litígios. Dá uma olhada aqui. Qual é o problema fático e jurídico que a gente passa a ter com a atomização dos litígios? Qual o problema fático e jurídico? Com essa atomização dos litígios, você passa a ter diversos problemas que podem ser resolvidos via tutela coletiva. Quais são esses problemas? Primeiro, dispersão de precedentes ou decisões judiciais conflitantes. Porque se existirem centenas ou até mesmo milhares de ações versando sobre o mesmo fato ou sobre a mesma questão de direito, há sim uma potencial ocorrência de decisões conflitantes. E isso viola a segurança jurídica, isso viola a legítima expectativa, viola em última análise, inclusive, o princípio da isonomia. Ah, mas e daí? E daí que se você aglutinar todos esses litígios até então pulverizados, até então atomizados, em um único litígio, você sana esse problema. Porque você vai ter uma única decisão que vai se aplicar a todos esses litígios. Tanto na ação coletiva, basta você trabalhar com a eficácia erga-homines ou eficácia ultraparte, conforme o direito transindividual veiculado. Ou você pode trabalhar com a tese jurídica com eficácia vinculante, que ocorre, por exemplo, no IRDR. Basta você visualizar os artigos 927 e 985. Com a combinação desses dois artigos, você conclui com certa facilidade que a tese jurídica criada no bojo do IRDR vai ser aplicável obrigatoriamente aos casos que versarem sobre o mesmo tema. Tudo bem? Então, continuando aqui. Dessa ideia de atomização, surge a solução para a atomização, que é o que a gente está trabalhando aqui. Eu não falei o tempo inteiro em aglutinar os litígios? Em trazer um incidente que resolve todos os litígios, no caso do IRDR? Essa aglutinação, a qual eu me refiro, ela é chamada pela doutrina de molecularização dos litígios. Molecularização dos litígios. Então, eu posso afirmar com segurança que a tutela coletiva, e eu uso o termo no sentido mais amplo, a tutela coletiva gera a molecularização dos litígios. Então, dá uma olhada aí no slide que eu preparei para vocês. A ideia de molecularizar os litígios ou molecularização dos litígios é justamente o tratamento coletivo desses direitos, ainda que sejam chamados de direitos individuais. Ainda que sejam chamados de direitos individuais. Então, essa ideia de molecularização, ela atua em qualquer hipótese de direito transindividual. Então, eu posso trabalhar com uma questão que a princípio seria meramente individual, mas como traz essa repercussão social, essa pulverização, ela tem que ser tratada de forma coletiva. E isso é benéfico tanto para o autor, quanto para o réu. Porque isso facilita, inclusive, o acesso à justiça em última análise. Tudo bem, senhores? Então, fiquem atentos, porque esse tema, ele é fundamental para que vocês possam captar outros temas correlatos. Por exemplo, quando você for estudar os modelos de processo coletivo, se você não entender esses conceitos de atomização e de molecularização dos litígios, vai ser difícil absorver a ideia dos modelos dos processos coletivos. Tudo bem? Então, vamos lá. No próximo bloco, a gente continua.